Primavera fica. Quero cantar. Escolha sua palavra. Espera o verás, a cigarra de não, espera o verão. O achou, assim, eu tinha um poema que vem trazido aqui do Paulo Leníncia, que eu não achava, porque o poeta conseguiu ver a margem do amor de um peixe. O Leníncia traduziu da seguinte forma o poema do pastor. Primavera não nos deixe, pássaros sólidos, lágrimas no olho do peixe. Eu fiz um poema nesse ventífilo, chamado Passou a visitar. O outono se foi, ficou a grama amarela e a ramela no olho do poeta. E o Sokan, Yamazaki Sokan, que é um poeta também do século XVII, ele fez um poema, a tradução é mais ou menos seguinte, Lua cheia, se espeta um capo na bola, numa ventarola. E eu fiz um poelhinha, até foi, acho que foi o primeiro ou o segundo concurso brasileiro. E como os brasileiros da ICAE, nós fizemos? E é assim. No ar merdao, se lhe põe uma colher, prato não ligado. Eu tive a sorte de conhecer o Glauco, o Laerte e toda a turma. E o Glauco fez um tronco da ICAE, e é assim, aplauso de morte. O pernilão estava sem sorte. Pra encerrar. Vamos ler mais. Pra encerrar. Árgore centenária, vejam o que nos aconteceu. Eu não sei seu nome, e nem você ouviu. Tando tão desatento, que não sei se sou ou apenas tento. O último é um oitavo, ou ele me despeço. É um monte de jornalista que luta pra encontrar a síntese, que constrói o chamado litio da matéria, né? Não sei responder o que, quando, como, onde. Porque ali, no primeiro parado, está resolvido o assunto. Depois, a injeção de línguas. E esse, aquele dado, é assim. A vida tratou-me bem. Tive como, quanto, onde. E nunca faltou do tempo.